Oi pessoal, bom dia! Nós vamos aqui dar início ao corante alimentício e eu vou começar cortando a beterraba. Tenho aqui três beterrabas, tá? Vou começar cortando aqui a beterraba. Cortei a beterraba, o que eu vou fazer agora? Colocar tudo no liquidificador. Colocar aqui no liquidificador a beterraba, três beterrabas cortadas. Aqui eu tenho, pessoal, 100ml de água. 100ml de água. E agora o que eu vou fazer? Vou levar isso aqui para o liquidificador. Com as três beterrabas já batidas no liquidificador, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou agora coar, tirar apenas o líquido dessa beterraba já... Já bem batidinha. Fica só uma pasta. Consumo já extraído da beterraba, pessoal. O que a gente vai fazer agora? Agora, nós vamos levar ao fogo, tá, pessoal? Nós vamos levar ao fogo. Vamos deixar aqui no fogo, tá? Isso aqui vai ser apurado, tá? Vai ser concentrado. Eu vou concentrar esse sumo agora por alguns minutos. Logo em seguida eu volto com vocês. É, eu já estou aqui com as duas barras de sabão, tá, pessoal? E agora eu vou começar a ralar esse sabão aqui na parte grossa, tá? Olha aí como é que ele vai ficando, ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Com o nosso sabão aqui já todo triturado, pessoal, olha como foi que ele ficou. Todo triturado, duas barras de sabão, pode ser neutro ou glicerinado, tá, pessoal? Todo triturado. Com o nosso corante alimentício já pronto, tá, pessoal? Ele foi cozido em torno de uns 15 minutos, tá? Ele tá bem concentrado. Agora eu vou descansar esse corante alimentício, tá, pessoal? Por algumas horas até esfriar, tá? Vamos começar aqui o preparo do nosso sabão, tá, do nosso sabão caseiro. Vou começar colocando 400 gramas de açúcar. Já tá meio dia daqui. 400 gramas de açúcar. Logo em seguida, pessoal, eu vou colocar 400 ml de água. 400 ml de água. Aqui eu tenho 300 ml de água e 100 ml de corante alimentício, que foi aquele corante que eu fiz agora todo o passo a passo com a beterraba, tá? No total, 400 ml. 300 ml de água e 100 ml de corante alimentício, totalizando 400 ml. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. E logo em seguida, eu vou levar para o fogo, tá, pessoal? Logo em seguida, eu vou levar para o fogo. Dá uma mexidinha. E vamos levar essa mistura para o fogo, tá? Vou colocar aqui no fogo. Agora eu vou esperar levantar a fervura. Levantou a fervura, retira do fogo, tá? Retira do fogo. Logo em seguida, o que é que você vai fazer? Colocar as raspas de sabão dentro. As raspas de sabão dentro. Coloca as raspas de sabão. Logo em seguida, 400 ml de álcool. 400 ml de álcool. E logo em seguida, uma colher bem cheia de bicarbonato de sódio. E agora é só mexer. Você tem que continuar mexendo até derreter esse sabão, tá, pessoal? Tem que mexer até derreter o sabão. Oi, pessoal! Com o nosso sabão aqui já completamente derretido, todas as lasquinhas já derretidas, o que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vai colocar aqui na forma, tá? A gente vai colocar aqui na forma e nós vamos esperar por 24 horas, tá? Pra desenformar esse sabão. Agora é só deixar o nosso sabão na forma untada com óleo por 24 horas e logo em seguida, desenformar. Pessoal, todo o passo a passo de como preparar esse sabão está no meu canal. Tchau! 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 Tchau!